A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã de hoje a operação que tem como um dos alvos Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 aí do ex-presidente Bolsonaro. O jornalista João Pedro Melo chega com as informações. A gente tá de olho nessa operação desde as primeiras horas da manhã de hoje, a operação Nexum. Ela levou 35 policiais às ruas, cumprindo 7 mandados, sendo 5 de busca e apreensão, outros 2 de prisão preventiva. O chamado filho 04 do ex-presidente da República, Jair Renan Bolsonaro, foi alvo de 2 mandados. Sendo o primeiro deles aqui em Brasília, no sudoeste, área nobre da capital federal, e o segundo em um endereço dele em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Segundo informações, desde 2023, o início desse ano, Jair Renan atua como assessor especial do senador Jorge Seif. Ele que foi secretário da Pesca no governo de Jair Bolsonaro. Essa operação tá mirando um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, além de lavagem de dinheiro. Um dos alvos de prisão preventiva é o empresário Maciel Alves de Carvalho. Ele tem um estande de tiro aqui em Brasília, teria sido sócio de Jair Renan, em uma produtora audiovisual. A gente destaca que em 2023, Maciel já foi alvo de outras duas operações da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. A primeira chama-se sucedere e a segunda falso coach. Essa investigação também apontou que existia uma associação criminosa que a estratégia era obter vantagem econômica através da inserção de um testa de ferro para ocultar o verdadeiro proprietário das empresas. E esse testa de ferro seria Antônio Amancio Alves Mandarari, cuja identidade foi usada aí para a abertura de uma conta bancária e também para figurar como presidente de uma dessas empresas de fachada. Segundo a Polícia Civil, outro investigado também teve a prisão decretada, o nome dele ainda não foi divulgado, porque ele está foragido. Ele também está sendo procurado por um homicídio aqui na capital do país. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal está apontando ainda o seguinte, que foram apreendidos documentos relacionados aos fatos, além de outros elementos, como computadores, entre outras questões, que sejam relacionados a esses investigados. Portanto, essa operação está nas ruas ainda, o material apreendido está sendo levado para o Departamento de Polícia Especializada, que fica aqui na área central de Brasília. Um dos alvos, Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente da República.